Salve, salve, baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje o chat me ensinou a como eu inspeciono alguma skin no CS2. Na minha conta principal e na minha conta Smurf, nenhuma das duas ganhou acesso ao beta da Source 2, mas eu consegui uma conta de um inscrito que me emprestou o beta dele, eu vou inspecionar ao meu inventário agora, vou reagir ao meu próprio inventário, que eu ainda não vi. Eu já vi algumas skins, porque o chat vai me entregar, aí ó, eu pedi pro chat não digitador, olha só, olha só. Lembrando, se você gostar do vídeo, já deixa o like, se inscreve aí no canal, comenta, comenta também qual skin você achou mais legal depois que assistir. E outra coisa, se você quiser ganhar sua skinzinha bem da hora, csgo.net, cupom sorte, te dá 40% de bônus em cima do seu depósito, e você também participa do sorteio das duas medusas mais cinco facas, e eu vou sortear no dia 1º de abril, pras pessoas que depositarem no mês de março, perfeito? Inclusive, essas skins, todas as facas e as duas medusas, eu vou mostrar pra vocês como ficou na Source 2 também. Começando aqui pela minha primeira página do inventário, tem essa MP9 Hot Rod, que eu tenho um apego sentimental por ela, que essa MP9 eu dropei em uma caixa do Major, eu dropei a caixa, eu abri, eu ganhei, foi na final, onde a LG ganhou da nave, foi campeã da MLG Columbus, o Major de 2016, com adesivo do FNX. Vamos dar uma olhadinha como que ela tá. Inclusive, se você quiser inspecionar suas skins de uma conta no CS2, é só você copiar o link aqui, ó. Vem no console, coloca o link, só que você não dá enter ainda. Você apaga esse começo, desde o CS e Gol pra trás, dá um espaço no preview, apaga o porcentagem 20 e dá enter. Pronto, aí abre a skin. Ah, ai! Mano do céu, olha isso, velho! Os adesivos dourados refletem amarelo. Que coisa linda! Mano, eu tô muito ansioso pra conseguir jogar com essas skins no CS, velho. Eu tô muito ansioso pra conseguir jogar com elas, mano. Infelizmente, como eu já falei, nas minhas duas contas, nenhuma delas liberou o CS2. Então, eu tô usando a conta de um inscrito pra gravar isso aqui pra vocês. Mano, olha só essa minha MP9. Nunca vendi ela, nunca troquei. Tá no meu inventário desde 2016. Segunda skin que vamos ver é a MAC10 Lembrança Maçã do Amor. Vamos dar uma olhadinha nela agora. Ó, essa Maçã do Amor deu uma ofuscada na cor dela. Os adesivos dourados refletem, é padrão em qualquer skin. Se tiver adesivo dourado, vai refletir. Creio eu que com isso os adesivos dourados vão dar uma valorizada, porque agora tem um charme a mais em ter uma skin com adesivo dourado. Porque quando bater o raio solar nela, vai dar um brilho extra, amarelão, da hora nela. Sendo assim, creio eu que algumas skins souvenir comecem a subir de preço. Coisa linda essa daqui também. Mas a MAC10 em si, tá um vermelho bem fosco, né? Tá um vermelho bem fosco. É bonita, é bonita. Mas nada demais. Agora os adesivos, sim, ficaram bonitões. Vamos ver como ficou a Piloto Neon? Essa skin aqui é uma que eu tenho também um apego sentimental nela. Eu tenho ela há muito tempo. Quando deu a época do trade lock no CS, eu tive que vender o meu inventário inteiro, porque acabou o patrocínio, acabou tudo. É, pra continuar gerando conteúdo pra vocês, eu tive que vender boa parte no meu inventário. Essa daqui foi uma das que ficou. A K47, Piloto Neon. É, ok. Não mudou nada, não mudou nada. Não ficou mais clara, não ficou mais escura. Ficou exatamente como é no CSGO. Linda, linda. A minha luveta. Como é que ficou a minha luveta? Não vendo ela nem a pau, eu gosto muito aí, ó. Ficou padrão, né? Ficou padrão, né? Não tem muito o que... Uma luva branca. Branco com branco, dá branco. Não tem muito o que falar. Vamos ver agora. Essa minha glock com o Titan Olo. Essa minha glock com o Titan Olo. Esse adesivo que, pra quem não sabe, custa uma casa. Dependendo da casa, custa uma casa. Essa glock minha com o Titan. Tá vendo? Tem esse Titan que é de 2014, que esse sim é o caríssimo. Esse de 2015 que é caro, mas nem tanto. Esse daqui, outro de 2015 que é marromeno. E esse outro aqui embaixo que também é marromeno. Os dois principais são esses, sendo que o principal é esse daqui, velho. Não mudou nada essa glock também, tá a mesma coisa do CSGO. Essa AK-47 Headline com o Crown Foyle. Vamos ver como tá a AK. Tá. Dei uma leve estranhada na AK à primeira vista, mas já me acostumei. Ela, em teoria, ela não é preta. Ela é carbono. Então, faz sentido ela tá um pouco mais clara. Ó, o Crown Foyle brilha também, hein? O Crown Foyle brilha. Já passou ali, ele deu uma... Tchumba, tchumba, tchumba. Ok. Ok. Gostei da AK Headline. Gostei. Gostei. A um primeiro momento eu dei uma estranhada nela. Mas já gostei de novo. Já gostei de novo. Perfeito, ó. Perfeito. E esse esquema de conseguir inspecionar a skin 3D no menu principal... É bem show de bola também, né, clã? Caralho, que lenta. Meu Deus do céu, eu quero jogar com ela agora. Agora. Mano do céu. Caralho. Ai, meu Deus do céu, eu quero jogar agora. Agora. Por favor, CS, se libera da minha conta. Eu quero jogar com ela agora. Olha o douradão batendo na porta. Pelo visto, os adesivos do RMR agora sim vão valorizar, hein, clã? Finalmente chegou a hora da valorização dos adesivos dourados do RMR. Que eles ficaram feios no CSGO e agora estão lindos. Acho que agora é o momento da valorização dos adesivos do RMR 2020, né? E os da NIP não tem nem como falar, né? Não tem como falar que tá feio. Tá coisa maravilhosa. Alp com iBuyPower. Aí o iBuyPower zera. Parece que a Alp e a Zimov tá mais suja, né? Tipo, essa minha skin aqui é uma Float 054. Ela é veterana de guerra. Tipo, comum. Ela tá mais suja. Mas no CSGO mal dava pra ver. Ela suja. Agora parece que tá dando pra ver a sujeira maior. Mal dava pra ver, né, mano? Agora tá dando pra ver uma sujeira maior nas as imóveis, pelo visto. Ok, o iBuyPower não tem nem o que falar, né? Skins com a temática metálica e tiro certo, a valorização é real. Porque, tipo, ficou muito absurdo. Ficou muito absurdo. Essa alga era bem fosca no CSGO. Era um vermelho fosco. Agora ela tá bem foda. Tá ligado? Pra vocês verem, tem a M4A1S Blue Fosfor, que tá valorizando a cada segundo. A cada segundo já tá 3 mil reais na Steam Blue Fosfor. Não tem erro, ó. Chama. Perfeito. Essa minha faca aqui. Será que ela tem alguma coisa de especial, essa faca, clã? Ai, tem não, bobo! Play sai de metade dela a Blue Gem. Mais da metade, né? Mais da metade, né? Perfeita essa faca também, clã. As Blue Gems... Na verdade, a cor azul ficou muito mais bonita no CS2. A cor azul. Então, como a Blue Gem é azul, ficou maravilhosa. Confesso que eu já tinha visto essa faca antes. Então, não me surpreendeu na hora que eu abri. Perfeito. E o dourado também tá bonitão, ó. Coisa linda. A minha P2Mil. Ela brilha, hein? Ela brilha, mano. Ela brilhava, né? Agora não brilha mais, não. Ela brilhava, né? Mas os adesivos brilham. Isso que importa. Os adesivos brilham. Ela não brilha mais, não. Brilha sim, bobo. Brilha porra nenhuma, né? Brilha nada. Porra, mas quando o sol bate na água, brilha. E essa P2Mil chama como uma onda? Devia brilhar, hein? Vou mandar um e-mail pra Valve arrumar isso. É pra brilhar, é pra brilhar. Igual a Blue Fósforo, mano. M4 Azimov. Deve tá toda arrebentada também. Se a Alp tava, essa daqui também tá. Se a minha Alp tava, essa daqui também vai tá. Toda fodida. Caralho, eles cagaram nas Azimov, hein, clã? Eles cagaram nas Azimov. Olha que não existe Azimov Minimoware e não existe Azimov Factory New. Caralho, no CSGO ela era escura, porque ela é veterana de guerra. Aqui ela tá uma lenteza. Caralho, chama papito. Caralho, ficou muito foda. Ficou muito foda. Deixa eu ver minha 5-7. Essa daqui que eu uso, né? Minha 5-7 ela é meio Blue Jam também. Essa daqui. Caralho, meu irmão. Tá muito foda. Tá muito foda, mané. Uf, tá muito foda, irmão. Caralho. Mano. Sensacional. Deixa eu ver essa outra aqui também, que essa daqui eu lembro que ela tava bem dourada. Deixa eu ver se essa daqui continua bem douradona. É, tá vendo? Agora tá muito mais nítido a diferença do dourado para o cinza, para o prata, o cinza. Cinza, né, clã? Essa daqui no CSGO, ela parecia tá full dourado. Agora ela tá com uma diferença muito grotesco do cinza pro dourado. Então, tipo, a ponta dela... Isso aqui é dourado, tá vendo? A ponta dela é dourada. Agora, essa parte do meio aqui é cinza. Então agora dá pra ver nitidamente a diferença do cinza pro dourado. F Gold Gems. Mano, eu tenho uma AK-47 Gold Gem. E ela, tipo, é o Pattern Gold Gem. Tá no Reddit, tá em tudo quanto é lugar que é o Pattern Gold Gem, que é essa daqui minha. Mas vamos na ordem aqui. Vamos na ordem aqui, velho. Vamos ver agora a Hot Rod. E depois a gente vê se realmente a minha Gold Gem não é Gold Gem no CS2. E F que eu paguei caro. Arro... Caralho, esse craft aqui. Graças a Deus eu não vendi, velho. Bora. Linda. Não tem nem o que falar. Linda, apenas linda, velho. A minha Butterfly Blue Gem. No CSGO, a minha Butterfly Blue Gem não tinha muito destaque. Porque o Blue ficava muito pequenininho. Vamos ver no CS2 como é que ela ficou? Toma. Ai. Destacou. Destacou legal, azul. Mané. Destacou legal. Olha que pariu, velho. Eu segurei essa Butterfly por quatro anos. Quatro anos. Vocês podem ver que ninguém fala muito de Blue Gem na Butterfly. Porque a Butterfly não destacava muito a azul nela. Agora tá destacando legal, hein? Agora tá destacando legal pra caralho, velho. Eu comprei do Ninja essa faca. Eu comprei do Ninja essa Butterfly, mano. Caralho, mano. Cê é louco. Agora, essa minha K aqui. Eu não sei como é que ela tá. Se eu guardei, tem um motivo. Eu guardei e tem um motivo. Vamos ver qual o motivo de eu ter guardado. Ah, metade Blue no Paint. Metade Blue no Paint. Só que, mano. Antes, o Dourado e o Cinza se misturavam. E ficava, tipo, meio que good. Agora, o Dourado é Dourado. O Cinza é Cinza. E o Azul é o Azul. Tá ligado? Não mistura mais o Dourado com o Cinza, não. É Cinza e é Cinza mesmo. E ponto final. Essa K aqui, depois eu posso até mostrar pra vocês ela no CSGO. Ela enganava. Ela enganava. Ela se passava por Dourado, velho. Ela se passava por Dourado. Agora, tá tudo separado. Agora, cada coisa é uma coisa. Mas esse Azul dela também tá uma coisa maravilhosa, mano. Ih, agora é a hora da verdade, mano. Agora é a hora da verdade, mano. Ou eu vou me decepcionar muito. Ou eu vou, tipo, agradecer muito, velho. A Careca Gold Jam, pattern 219. Se você procurar sobre Gold Jam, vai aparecer aqui no Brow Skins. Qual o pattern dela, Gold Jam? Cadê? 219, ó. Tier 1, Gold Jam. Então, esses dois patterns de Tier 1. 7, 8, 4, 219. Vamos ver como ficou no jogo. Agora é a hora da verdade, mano. Caralho, essa frente aqui ficou muito good. Agora, a gente vai ter que dar uma olhadinha nela no jogo pra ver se ficou legal, velho. A gente vai ter que esperar lançar pro jogo. Porque não sei se eu gostei não, mano. Tipo, aqui na frente, aqui, ó. Tá bem legal essa parte da biqueta dela, ó. Do cano. Só que aqui em cima, mano. Não sei. Esperava mais, velho. F Gold Jam, então, pelo visto. F Gold Jam, velho. Ou outros patterns que não eram considerados Gold Jam, serão Gold Jam, não sei. Vamos esperar. Às vezes muda, mas acho que não vai mudar não, velho. Talvez dentro do jogo fique mais bonita. Sei lá, velho. A minha Hydra do deserto. Como é que ela tá? Como é que tá a minha Hydrazinha do deserto? Fala comigo, Hydra. Você tá bonita? Caralho. Puta que pariu. Você é loiro. Tá muito foda. Nu. Eita porra. Vamos, seguimos. A USP roxa aí que muitos falaram que tava muito louca. Vamos ver como é que ela tá. Guardei durante uma cota essa USP também, velho. E telzinho, tá? Telzinho, tá? Tá good. Tá good. Tá good. Tá good. Tá good, velho. Tá good. O que será que tem nessa faca aqui pra eu tá guardando ela? Pra eu tá guardando essa faca aqui, alguma coisa ela tem, velho. Ah, ela era bem dourada. Ela era bem dourada. Lá no CSGO. Lá no CSGO ela era dourada. Aqui já não é mais. Aqui já não é mais tanto, né? Até que tem um douradinho ali legal, né? Era. Agora é Silver Jam. Aí é foda, né? Ai, meu Deus do céu. Caralho, as feias de ficaram good também, hein? É impressão minha ou o reflexo? Tipo, o reflexo dela quando bate o sol. Se o sol bater no rosa, o reflexo fica meio rosa. Se o sol bater no amarelo, fica meio amarelo. E se bater no roxo, fica meio roxo. Muito fera. Muito fera. Aí sim, hein? Aí sim. Ué, por que que o diamante tá... Por que que o meu diamante tá branco? Eu tenho logo um monte de adesivo dessa merda, velho. Por que que o meu diamante tá branco? Caralho, essa AK aqui ficou show, hein? Puta merda. Essa daqui é a Acareca Gold Jam. Blue Jam, quer dizer. Acareca Blue Jam 935. Se eu não me engano, ela é tier 3 de Blue Jam. E, mano, essa sim tá com pente dourado, hein? Caralho, ficou muito louco. Mano, na moral, esse adesivo aqui, alguma coisa de errado não tá certo nele. Eles vão ter que arrumar, velho. Eles vão ter que arrumar esse adesivo aqui. O mais rápido possível. Que porra. Não, mudaram ele mesmo. Agora ele não é mais azul. Agora ele é branco. Ele é branco e foda-se. Agora, se isso vai valorizar o adesivo, eu não sei. Só sei que quatro desse daqui, em uma print stream, vai ficar foda. Nossa, ficou foda pra caralho. Essa Eagle era uma merda. Ela era feia pra cacete no CS, mano. Não é que ficou bonita? Não é que ficou bonita mesmo? Tá na minha conta? Claro que tá, pô. Essa daqui é tudo esqueminha. Nossa, ficou igual o deserto de mafioso. Deserte de mexicano, né, velho? Ó, caralho. E esses dois adesivinhos do Luquinha, ó. Brilha mais que tudo, ó. Chama. Mano, muita gente falou que a minha AK ficou coisa divina. Eu ainda não vi. Eu ainda não vi. Deixa eu ver mesmo se ficou divina mesmo. Tô rico. Isso aqui vai valorizar pra caralho. Tô rico, tô rico. Eu estou rico. Eu estou rico. Rico, 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 rico. Tô rico. Tá maluco. Velho. Tá muito fera. É a Hal deu... Mano, a Hal ficou a Hal, só que deu uma ofuscada, né? Deu uma ofuscada na Hal. É Hal. Hal é Hal. Hal é Hal. Não tem erro. É Hal. É linda. É maravilhosa. Mas deu uma ofuscada. Não ficou nem pra mais nem pra menos. Eu achei que manteve. É, eu achei que manteve, velho. Achei que manteve. Tipo, o que eu percebi é que a cor preta não tá mais preta, tá ligado? A cor preta não tá mais preta, preto. Tá meio acinzentado. Dragon Lore é Dragon Lore é Dragon Lore. Não tem erro, né? Não tem erro. Manteve a mesma coisa perfeita, maravilhosa. A Alpe. Uma das Alpes mais lindas do jogo. Batendo de frente aí com a Gangner e com a Hydra, na minha opinião. Nunca achei a Dragon Lore muito bonita? É, irmão. A mesma coisa. Tem gente que não gosta da Mona Lisa, né? Mas tá lá. O quadro mais visto do mundo. Ai, eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Float 0.01. Coisa linda. Tá aqui, vai. Nossa, velho. Agora essa Flip aqui que a gente já viu aqui na live. Só que eu vou mostrar de novo. Ela é uma Flip Blue Jam. Não é Tier 1 porque ela tem uma divisória de dourado aqui. Mas pelo que eu me lembro, mano, eu fiz até um vídeo comprando ela na Steam. Eu paguei, se eu não me engano, nela R$2.900, né? Reais. R$2.900. Com certeza essa Flip valorizou bastante. Com certeza eu vou conseguir... Eu não tenho interesse em vender ela. Mas ela tá muito linda, velho. Ela tá muito linda. Mano, todas as Tiger Tooth estão insana de linda, velho. Todas as Tiger Tooth estão insana de linda. Tá muito foda. Aqui, ó. Essas facas aqui é tudo pra sorteio relâmpago pra vocês, velho. Essas facas aqui tudo é de sorteio relâmpago pra vocês. Pra quem deposita no CS Go Net usando com sorte. Olha essa Marble Fade. A Marble Fade tem um esquema da Ruby. Pega a visão. Bateu a luz no azul. O brilho fica meio azul. Tá vendo lá em cima? Bateu o brilho no amarelo. O brilho fica amarelo. Bateu o brilho no vermelho. Fica vermelho. Pegou a visão, ó. As Marble Fade estão sinistras de linda. Uma Doppler. Essa daqui que era bem preta do CS Go. Vamos ver como que tá aqui. Creio eu que vai manter... Caralho! Mudou legal. Mano, essa é uma Phase 3. Em teoria, Doppler Phase 1 e Phase 3 não são bonitas pra caralho. Caralho! Essa Fade aqui também é sorteio junto com a Medusa, tá? Junto com as duas Medusas. Porque são duas Medusas, mas cinco falam. Nossa. Aqui eu acertei em cheio, hein? Aqui eu acertei em cheio. Vamos pras duas Medusas de vocês. Vai, Clá. As duas Alpes Medusa que eu vou sorti... Ah! Não mudou muita coisa, mas é que eu gosto muito da Medusa. Então eu tenho o meu negócio, né, velho? Não mudou muita coisa, mas... É louco. De quem que é essa daqui? De quem que é, velho? De quem que é? Ah, maluco, velho. Essa é minha! Essa é minha! Tem essa e tem também essa. Essas duas. Essas duas. São duas Alpes Medusa pra vocês aí nesse mês de março. Agora vamos na Cadshot que tem muita gente pedindo pra eu inspecioná-la. Caralho! Ficou good, hein, mano? Ficou good, hein, mano? Na real que manteve a mesma coisa. Eu gostei muito desse meu craft, velho. Eu gostei muito mesmo desse meu craft. O chat não erra! O chat não erra! Essa luva ficou stonks. No! Essa luva ficou stonks. Tem essa gama Doppler. Caralho! Caralho! Ficou metálico. Caralho! O meio dela ficou metálico, mané. Tipo, brilhantão, velho. Você é louco? O kit dela com a Jade vai ficar coisa de linda. Gostei, gostei, gostei. Isso aqui tá bugado, irmão. Isso aqui tá bugado. Veterana de guerra, float 055. Se ficar isso aqui, acabou o mundo. Não, aí acabou o mundo, pô. Veterana de guerra. Não, que isso. Não, isso aí tá bugado. Isso aí tá bugado. É, isso aí tá bugado. Não, isso aqui tá bugado. Ai, que coisa linda, velho. Olha aí. Caralho, eu tô tão ansioso pra liberar, velho. Tô tão ansioso pra liberar o CS2 na minha conta pra eu conseguir jogar com essas skins. Meu Deus do céu. Paulo, inspeciona fósforo azul. Não fala de fósforo azul, não, irmão. Que eu já tô... Que o meu coração já chega a chorar. Eu sorteei 3 M4 azul. 3. 3 M4... Essa daqui, mano. Eu sorteei 3 dessa pra vocês no último mês. No último mês. Eu sorteei 3. 3. 3. Olha o float dela. 0.005. Paguei 1.385 anteontem, caralho. Estourou no norte. Pago 2.000 no Pix agora, velho. Tá, 2.500. 2.500. Já vai se fazer um 2x aí. Alpsan Liu. Alpsan Liu. Caralho, baixou o preço dela, não? Nossa, despencou de 400 pra 200, velho. O que aconteceu pra ter despencado desse jeito? Eu acho que o CS atualizou o Scope. É o bagulho do Scope que vocês estavam falando, né, clã? É, o Scope dela tava roxo. Nossa. É, o Scope tava bugado. Tiraram o Scope roxo dela, velho. Tiraram o Scope roxo dela, velho. Cacete? A 13 reais a Factor Neo. É só colar adesivo dourado nela que fica good, pô. Mas será que não vão tirar esse Scope bonitão dela? Eu acho que vão tirar esse Scope bonitão dela. Porque Scout... Nenhuma Scout tem Scope personalizado. Vão tirar. Todas as Scouts... Todas não. Então, a maioria das Scouts, o padrão delas é ficar com o Scope preto. A maioria, né? Não são todas. Por exemplo, uma que tem o Scope colorido. Essa daqui. Abismo. Ela tem o Scope colorido. Porém, tá na foto dela. Olha a foto da Ácido. A foto da Ácido mostra o Scope preto. Vão tirar. Isso aqui é meme. Se tu tem, já vende. Se tu tem, isso aqui vai tirar, velho. Tá preto. Pô, meus lindos! Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Lembrando do sorteio das duas medusas mais cinco facas. Já mostrei todas elas. Pra quem depositar no CS GONET usando o cupom SORT. Esse foi o meu react reagindo ao meu inventário no CS2. Obviamente, clã, não levem 100% como correto as skins que estão no beta do CS2, tá? Então, tipo, por exemplo, a M4 Blue Fosfor que a gente tá vendo que tá maravilhosa, linda. Coisa de outro mundo. Uma atualização do CS, porque isso aqui ainda é beta. Uma atualização do CS que tire o brilho dela, acabou. O preço dropa. Então, é um momento muito delicado, onde é possível fazer muito lucro com essas skins aí, que dá pra ver que estão lindas. Porém, o caso da Alp lá, Sanlio. Tirou o roxo do Scope, já dropou o preço dela. De 400 caiu pra 200. Ainda está mais caro do que quando começou o beta. Mas, dropou metade do preço. Então, qualquer ajuste ali, altera o valor. Dá pra lucrar muito, mas sempre com cuidado. Fechou, meus leads? Então, é isso. Eu vou ir no Ness. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, né? Tchau! 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 Tchau!